olá gente tudo bem com vocês aqui estão as melhores as minhas amigas mas qual é a minha mais votada a via ou a Beatriz comenta mas já vamos começar então olha essa fase é uma facinha porque eu já estou pronto legal esse mata é 50 vitórias só isso mas eu sou muito pro mais que ele que isso custa 50 visórias olha só essa é muito boa que isso tá com quatro vezes é louco bicho esse caso não pode ser eu acho que ele tá no legenda só isso morri na última fase é isso sério isso sério sério isso ah não gente eu perdi logo né mas nessa né manda salve ataca sabe nossa eu sou uma youtuber é só isso de bom Tô do てios do que ele vai e olha em a esperança nunca vai元ar capolar perdoarar capolar isso craqueira não dá tempo que essas a mim essas são mais pc fala certo que mudou a face maí Para mais fácil, eu só vou tudo Não quero nem minas nenhuma Porque quando eu ferro a preta Aí estou me ferrada Eu quero aquele dos paredes Só isso, para todo mundo não passar Acho que a gente não vai Não é que eu vou Ai, quase Natasha, manda um salve Natasha, vou tirar uma print contra ela Pronto, pique Aqui, pronto Já tem Um salve na Natasha Mas eu vou morrer Mas quem tem skip É, tem Passeio, Black Então foi ela que ativou Ai não, mentira Ela aprou, hein Não posso Repar as minhas abrigas, desculpa E esse que eu não li agora Jamblox Jamblox Ele é um youtuber também Eu sei que ele é um youtuber O famoso Namorado que eu toco até Jamblox? Aham Ativei o único, né Foi tipo, olha só quanto que era Olha só Ai, eu sou mais pro, mas Por isso eu to Crypto Master Master Tô indo pra cima Ai, amigos Se ferrou, hein Se ferrou Vai rápido Rápido, rápido Boa, amiga Por que o Rose é o outro Marcelo, hein E esse canal da Laura Que é só pão, né A Laura pão Ulf, Ulf Eu sempre, eu assisto muito o canal E eu conheço ele Mas Que que é esse? Ih, Sam Ih, Sam Ih, Sam Sem É o Sem do Do Ah, Bear Alphan Eu vi no segredo do João João Mas não tem a Sem Tem Só que sua Pessoal Peguei de novo Ah, não Ah, não Eu tô indo no chat Mas eu tenho E tá falando Minha Amiga Tá Rec Então tá bom Só isso Que eu vou dar Ah, não Por que é essa frase? Essa frase é muito ruim Que isso Esse sempre Esse é o João É igualzinho Que fica no canal Do Do Ex-Marsal, né Igual o João Blox Então é Então Aqui Quem que é esse? Brancoala Já vai acabar o tempo Que é esse Canal da Laura Quem que é esse? Ulf Vai mudar O canal da Ulf Então Sir Victor Meteu Isso Ah, não Ah, não Quem que é esse? Davi Mata Nossa Mata Igual eu Aqui em cima Se ferrou Que eu tenho isso Que isso? Quero Morri Mas Olha só Quem tá lá Na frente Um menino Que só tem menina Para trás Por quê? Ah, não 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 é Puta Você vai morrer Terceira vez Isso Nesse Nesse daqui Eu tô Tendo Fala Certo Tendo 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 E esse Jumpbox Ai não Beto Gamer Só tá morrendo Todo mundo tá morrendo Ixi, aquele cara morreu Então as medidas estão na frente E eu Eu só fazia uma fácil Meu Que que é esse? Jumpbox Já joguei muito, né? Tô com muito win Go Sim O que que é esse? Happy Black Não vi esse nome Mas Ixi Todo mundo morreu aqui Só que não tem robots Então Mas Mas Vai ficar Ficar mais pior ainda Quando eu morrer Que isso? Ah, não Eu acho que eu posso comprar Qual é a minha cor favorita? Comenta Mas é Sabem? Então Vocês não sabem? Então Vou falar Preta Preta Essa é a minha favorita Com favorita Faz mais Essa é a fase mais fácil Pra mim Vai mudar essa fase Não sei se é que tá Eu amo Por que eu sou tão pronto, hein? Por que? Gente, comenta Eu tenho Eu tenho Algum level 30 Quando que eu já Que eu já ganho, né? Faz mais fácil Ah 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 não Na última Mas Vamos cortar esse vídeo Mano Olha só Quem tá aqui Do meu lado A Bia Para Onde que ela tá? Cadê ela? Já saiu Saiu nada Olha só Não Já saiu Olha só Não Não saiu Tá Voltou Aí É Aqui Aqui Olha Print 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 Prontinho Então Vamos Ficar Peraí Porque Não tem Como Passar Mas Mas O clipe Para O clipe Para Manu Manuela, né? Manuela Que ela é inscrita Que ela sempre Vem no meu canal, né? E salve Beatriz Que ela é Minha melhor amiga No Roblox E também Qual que tem Mais homens? Comenta É o meu amigo Que tem Mais homens Todo mundo Tem o que tem Mais, hein? Comenta Quem é Mãe? Chuta Ixi Não sei Não sei Quem é Olha só Que tem Só seis Amigos Presta atenção Ixi Caiu Ah não Ixi Qual Qual que tem Mais homens? Chuta Não sei Deixa eu chutar Pode chutar Eu vou dar Você? A Beatriz? Não Já chutei Quatro chances Hein? Você a Beatriz Essa Bia ou Não sei Errou Errou os dois Então Damos só Três chances Qual? Chuta Não sei Fida Mãe tá Trabalhando Fida Mãe não vai Prestar atenção Agora E com o bico E com o bico Quase que eu morri Vai ser só que ele tem mais Cogucos E tem canal ainda Que ele ama jogar Tower of Hell Não é Tower of Thread não Thread é mais facinha Que eu tô com o level 30 Quem sabe Pronto Já finalizei Dei cem Cem? Aqui olha Quero comprar Olha Rainbow Black e White Quero gastar robux Porque A minha cor Favorita é os dois Preto e branco Só isso Efeito Eu queria ganhar muito esse Mas vou gastar meu dinheiro Não ganhei Mas Isso Ai Mais duas Não ganhei Mas tem mais chance Para ganhar Olha só quem tá aqui Na frente Ah não Tem um negócio Fante 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 Fundo Mas olha Só quem tá aqui Dá pra ser Cura Blocks Cura Blocks Tem que Que eu não sei Fiquei aqui De novo Né A fase mais fácil Que eu morri Né Naquela Última que mudou Né É mais fácil Aquele lá Que eu sei Eu já passei E esse Chronos Play Também tem Ixi O Chronos O Chronos Vai apagar A fase do Chronos Mas olha só Quem é A base do Chronos Fim Sou eu Me respeita Na cara Taur 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 Por que Taur eu sei lá lá tão brancoalas de novo essa fase e assim vixi vixi tivi eu já morreu aqui na nossa fase que é esse Jum Flamingos YouTube Jum Flamingos eu acho que ela tá gravando aquele brum é brum ponte não lembra aquele começa com ó começa com B e R só isso B é o primeiro e o B e o R é o segundo não sei qual é a palavra separada e que é só um recorde não sei né Ah não e eu nunca vou abrir esse eu queria ganhar um preço esse é o esse esse é o resto do Thor mas eu quero ganhar quem não dá para baixar quem sei aqui eu quero ganhar quem eu já ganhei esse eu acho que eu vou tentar né ganhar né esse efeito então bora agora essa caixa ah não eu não eu já descobri esse mas não sei mas boa mas vai mano olha só quem quer mais pão ah não vou parar de gravar então 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 espero que você já gostado a deixar o seu like inscreva-se no canal ative o sininho então tchau tchau E aí E aí E aí